E aí, eu falei para o meu pai, você devolve a minha calcinha ou eu não te dou os seus dois dólares? Opa! Estava contando uma piada ali para o meu amigo. Que alegria que vocês já chegaram aí, pessoal. Se você assistiu ao jornal policial ontem às 6 horas da tarde, você deve me conhecer como o rapaz que atravessou a fronteira com 14 CDs do Harmonia do Samba enfiados na bolsa. Opa! Pensou que ia vir um... Não veio, hein? Olha o Rick Astley, olha, na censura do... Rick Astley! Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje, mais uma vez aqui no canal do Guaraná, afinal, é o único lugar que eu ainda sei entrar na internet. Olha aqui, falei em Guaraná, olha que coincidência, um produto deles aqui, Roberto. Maravilha, hein? Um delicioso guaranazinho sem açúcar. Deve ser o meu preferido. Estou tomando cada gole como se fosse o último. Se você quiser o seu Guaraná também, já lembrando logo de cara, que tem desconto aí na descrição. É só você acessar e vamos que vamos. Ah, e se inscreve, está feliz, Roberto? Estou pedindo inscrição logo no começo. É, logo ninguém vai mais precisar de mim aqui, cara, está perfeito. Claro que não. Nós somos os Baby Looney Tunes e você é a nossa vovó. Se você não está aqui, não tem ninguém para fazer a papinha e limpar a nossa bunda. Muito bem. Hoje estamos aqui na playlist O Brasil é Muito... Sim, mudei o nome. Mudei o nome do raio brasilizante. Estou nem... Hoje o tema é uma das minhas coisas preferidas. Eu falei assim que eu não queria nem cobrar para fazer esse vídeo. Eu estou pagando o pessoal do Guaraná para fazer esse vídeo, que é fofoca de famoso. Nós vamos saber tudo. Ok, ok. O pior é que você ficou feliz mesmo, não é mentira. É claro que é. Foi quanto tempo que eu não gravo um vídeo com essa empolgação. É que a câmera só está daqui para cima, porque daqui para baixo, aí é no canal do... Não. Essa não vai entrar, mas foi boa, hein, gente. Vem trabalhar no Coisa Nossa para vocês ouvirem as que não entram no ar. Pode ser que eu tenha uma conclusão no meio, porque está um calor do... Eu estou com um cabelo que parece... Olha aqui, eu descobri que eu sei fazer o cabelo do Seninha, meu bem. Olha como está fazendo o cabelo do Seninha. Preciso muito cortar o cabelo. Mas também está parecendo o Zacarisco. Eu sou muito bom, Zacarisco. O véio está morrendo. Vamos para a pauta? Então vamos começar com famosos que são parentes entre si e pouca gente sabe. Vocês sabiam que o cantor Charles Brown Jr. é primo da Sony Abrão? Coisa de louco, né? Parece que vocês liberaram para nós umas imagens exclusivas, que ele faziam umas histórias com música, ele filmava uns clipes. Sim, já fazia. O Rui Elias fazia clipes dele, fez imagens, montava clipes. Vamos colocar aqui, você me ajuda a dizer o que são essas imagens. Vamos ver. Vamos chegar perto da câmera? Pode, pode. É angular? A gente vai ter uns 15 anos aí. Bonito, né? Sempre foi muito lindo. Um bebê lindo ele já era. Nós estávamos começando a carreira. Nossa, gato, hein? Gato. Lindo. Ali, cara, ela fala que, tipo, ele, inclusive, foi ser estagiário na produtora dela e que aí, por isso, tem essas cenas aí que o irmão dela que acabou filmando, que era o começo da banda. Ó, eu vou deixar essa informação que o Roberto deu para vocês aí agora. Não é? Será que não pode entrar? Porque ele entendeu muito mais que eu. Então é isso, pessoal. João Guilherme. Ah, é o filho delicioso do Leonardo, é isso? Agora está parecendo um programa de fofoca. Ah, Roberto, mas não tem como deixar de dizer. Que abdômen, que carisma. Mas, cara, só veio esse detalhe. Ele é filho, sobrinho e irmão de gente famosa. Ó, mas vocês estão achando que acabou por aqui? Que é só Leonardo, Leonardo, Leonardo? Vamos lá. Vocês não sabem a bomba. Olha a bomba! Calma aí, Leão Lobo. Calma aí, Leão Lobo e Flor. Daqui a pouco vocês falam, agora é a minha vez. O Pelu da banda Restart, vocês lembram dele? Ele é tio do João Guilherme. Que coisa de louco, né, meu? Esse pessoal... Essa turma aí da música, ó, frequenta a mesma fanfarra, amor. Porque, olha, está tudo conectado. Vou tomar um golão logo, porque é importante também, hidrate-se. Água e Guaraná. Refrescância? Não vai faltar. Ah, essa aí a turma já está careca de saber, Roberto. Olha só os famosos que estão vindo aqui agora na nossa lista. Danton Mello e Celton Mello. Eles são muito parecidos, né? O que do Prinho? O Celton Mello, que é um baita de um dublador. Ele, inclusive, dublou o Charlie Brown, que a gente falou. Você sabia? Sim. Que o Celton Mello dublava o Chorão? Meu nome é Cusco. Imperador Cusco. Para, 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 para! Olha essa loucura aqui. Essa eu sabia. E é uma das coisas mais apaixonantes do meio artístico. Você sabia que o doutor Raul Gil, sem o mestre dos banquinhos, é nada mais, nada menos do que tio do grande pó e magia do Brasil, Marquito? Exato. O Marquito, para quem não sabe, é um tremendo de um desenhista. Ele desenha para... Outra curiosidade do Marquito que eu sei. Tem um boneco, tem um boneco do Marquito. Eu comprei o protótipo do boneco do Marquito. E o Marquito, uma vez, me bloqueou no Instagram, porque eu elogiei ele. Cara, foi bom que você veio fazer essa pauta de celebridade, porque você, aparentemente, é muito influente no meio, né? Eu não preciso nem ler o roteiro. Você botou a foto do Marquito, eu já vou... Todas as informações que eu sei dele. Vai, vai, vai. Ó, mas só eu ficar falando aqui sobre Raul Gil e Marquito não é tão legal. Vamos entrar de cabeça nesse TCC lindo da TV Revisão Brasileira. Vamos, ó... Vamos dar um mergulho no tempo e ver Raul Gil e o Marquito juntos no palco. Eu tenho três. Karina e Camila, um beijo do pai. Sim, por que você explora só isso daí? E meu gatinho, ó? Por que você explora só isso aí? Explora por quê? Ele quer se apresentar... Tem três. Você podia botar outros dois também? Não, deixa eu ficar maior. É um netinho. Olha, uma coisa não dá pra negar. O Marquito se veste muito bem. Antes da gente dar continuidade no vídeo, Roberto, sabe o que eu acho importante? Pedir para o pessoal que está assistindo se inscrever aqui no Coisa Nossa, afinal é o canal mais legal do mundo inteiro. E também lembrando que tem Guaraná com desconto na descrição. Acessa lá, meu amigo. Essa foi a publi, vamos para o vídeo. E se bastante gente se inscrever nesse canal, a gente pode voltar com uma bomba. Bomba, hein? Mas não vamos falar já, não vamos falar já. Existe essa bomba, mas só se vocês se inscreverem, vocês vão saber. O que será que é? Próxima dupla aqui da nossa lista, querida, é Preta Gil e Gilberto Gil. Essa todo mundo já sabia, não é verdade? Ah, temos também a Bela Gil. É, porque agora a gente vai analisar uma grande árvore genealógica da Preta Gil, que você vai ficar surpreso, Canela. Bom, começamos com o quê? Começamos com o Gilberto Gil, que é um grande cantor. Temos aqui Bela Gil, ela que inventou o veganismo. E quem é essa pessoa do lado? É a Preta Gil com a Bela Gil no colo. E olha elas novinhas, gente, que fofura. Não é, Preta Gil? Vocês lembram que a Preta... Ó, informação, Preta Gil já teve um programa de palco na Band. Caixa Preta era o nome do programa. Você assistia, Roberto? Cara, assisti algumas edições. Maravilhoso. O Roberto que foi o diretor desse programa, por isso que durou só três meses. Mas, cara, agora vem a bomba dessa árvore, Canela. Olha, eu já li no roteiro aqui e fiquei arrupiado. A mãe da Preta Gil vem a ser prima da atriz Patrícia Pilar, A Eterna Flora da Favorita. Não sabia disso. Não que tenha mudado muito a minha vida a partir de agora que eu tenho essa informação, mas eu não sabia disso. Outra cantora que também é dessa família é a Luísa Posse. Isso porque a mãe da Preta Gil é prima do pai da Luísa. Gente, olha, você que vai fazer um Enem, FUVEST, guarda essa informação que vai cair, hein? É coisa quente. Eu não entendi. A Luísa Posse é prima da Preta Gil? Isso. Ela é da outra família ali, da Patrícia Pilar. E aí a Luísa Posse também é prima de Patrícia Pilar. Que coisa, gente. É o Mother Family brasileiro. Essa galera aí. Maria Ribeiro e Dinho Ouro Preto, eles não sabiam quem eram primos. Perdão, sou leigo, mas quem é Maria Ribeiro? Ah, sei quem é. Maria, vou contar o que aconteceu aqui, exatamente antes de começar o programa. O Dinho e a Maria Ribeiro. Ô, Olivia, você quer colocar sem som para eu dublar essa cena? Que eu sei fazer a voz de todos que estão aí. Maria Ribeiro, conta pra gente aí. Como é que é ser prima dessa grande sensação do rock nacional? Ai, eu gosto muito, Serginho. No Natal a gente come frango, purê. Ele me dá presente bom. Me deu um guaranazão de presente. Ai, cara, isso. Eu achei muito f*** aqui essa noite. Cara, minha prima. E aí, aquele amor. Viu? Sem fazer o todos. Obrigado. Eles não sabiam que eram parentes. Eles descobriram no palco do Altas Horas. Olha que momento gostoso. Agora vamos para uma parte mais picante. Não é isso, Roberto? Eu li aqui e já vi que a coisa vai ficar quente. Gente que já beijou na boca. Gente que já esteve entre quatro paredes. Nós vamos falar agora famosos que já foram casais. Uh, quem será? Enfim, vamos começar com Sandy e Paulinho Vilhena. Pois é, a menina das quatro estações adorava um beijo na boca com ele. O eterno surfista. Sensação. Será que eles se conheceram nos bastidores da série Sandy e Júnior, Roberto? Durou oito meses. Muito mais que muito casamento aí. Esse casal aqui, para mim, é novidade. Eu não sabia que Boninho já tinha sido casado com Narcisa Tamborendeg. Olha essa foto. Tem imagens para provar que eu não estou inventando... Que eu não estou dando calote em vocês. Olha que lindo o... Essa. Que época boa. Que coisa linda, Roberto. Por favor. Produção do Guaraná. Quem puder fazer um... Os dois em formato real. Igual o Brendan Fraser aqui para eu botar do lado. Ia ser fantástico. Luciano, Ruki e Eliana. Quanto tempo eles ficaram juntos? Entre 97 e 99. Durou bastante, meu. Os famosos não... É, os famosos não costumam ficar casados tanto tempo assim, não. Ó, como eu sou um grande manjador aqui dos casais de famosos, eu vi aqui que o nosso querido roteirista colocou um vídeo do Luciano com a Iverte da época, que eles davam um beijo na boca. Vamos ver isso? Não tenho visto foto de vocês dois, mas não se visto. Tá mais brando agora? Ô, Roberto, peraí, fala um pouquinho. Eu acho que esse vídeo não ficou bom. Eu posso fazer ele inteiro de novo com a voz do Léo Dias? Só se a imitação for boa, deixa eu ver. O que? Bota, solta, quero ver. Olha lá, Iverte namorando o Luciano. Que coisa linda. Estou assim, um amor intenso. Eles na praia da Tijuca, beijaram na boca, comeram biscoito globo, tomaram muito Guaraná. Coisa de louco. Olha, que amor lindo. Infelizmente, já estamos acabando o vídeo aqui, pessoal. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado. Fazia tempo que eu não me divertia tanto falando de um assunto que eu tenho tanto domínio. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo, ó, já vou lançar aqui. 50 mil likes tem a parte 2 de fofoca de famoso. Vamos nessa, minha... Uma playlist. Uma playlist. Playlist do canal do Guaraná. Fofoca de famoso. Que coisa gostosa. Quem não gosta? Bom, é isso. Muito obrigado. Vê o pessoal de novo aqui, ó. Agradecendo o meu queridão de sempre, o Guaraná Antarctica, meu companheiro número 1. E se inscreve aí, por favor. Se você ainda não é inscrito, vai ser muito legal. E deixa o like também, se você gostou desse vídeo. Você traz a bomba para o próximo vídeo? Claro, só não vou revelar aqui agora, né? Porque é coisa quente demais para soltar assim do nada, Roberto. Não dá. Eu não tenho uma fofoca.